Música Uma XRE lindona por apenas 25 centavos Já imaginou? A família Caju Cap foi o que aconteceu com o Gessé de Lagarto Ele que foi o contemplado da nossa última rifa E com apenas 25 centavos está levando para casa essa linda XRE É isso mesmo, o Caju Cap semanalmente realizando sonhos E eu vou te dizer, se você ainda não tem o aplicativo do Caju Cap no seu celular A hora é agora Baixe aí, compre as nossas rifas, compre os títulos semanalmente E concorra a diversos prêmios Toda semana tem 6 de pano realizando sonhos E você pode ser o próximo Faz igual o seu Gessé menino Seja mais um contemplado do Caju Cap Compre o seu